E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês um trabalhinho que a gente vai fazer aqui no porola, na porta dele, tá? Vou virar a câmera aqui pra te mostrar É nessa porta É nessa porta aqui na parte de baixo, vou mostrar com amassadinho sutil, né? Porém foi amassadinho de risco Vou te mostrar aqui na lâmpada, olho nu é quase difícil ver ele, porém embaixo também tem uma borda, né? E na chapa dupla traseira também amassou Então eu vou te mostrar aqui como que tá e depois a gente fazer o trabalho como que ele vai ficar, tá bom? Bom, a porta é essa daqui, ó Se você observar aqui embaixo tem um nervo, né? Olha só, o nervo que não é da porta Aqui tem uma amassadinha, olha só Pegou uma amassadinha na lateral que é a chapa dupla, né? E agora eu vou mostrar uma amassadinha de risco Ele tá bem sutil Olha só, essa marquinha aqui embaixo, ó Ela vai até o finalzinho do vínculo lá, ó Então ela também amassou, tá? A gente vai fazer o trabalho agora Depois de terminado aí A gente vai mostrar como que ficou esse carro E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pessoal então isso aí ó O carrinho pronto a porta fez ó Lateralzinha também foi feito o martelinho deu para ficar legal lembrando que aqui a chapa dupla né Mas deu para a gente puxar ficou legalzinho olha só Olha só De lado Aqui embaixo também lembra que uma veia né Fez a veia ficou bonito olha só Aqui também tinha amassado aqui também E aqui amassado de risco né E ficou Bem satisfatório aí Pessoal então isso aí carrinho pronto aqui ó Chapa dupla aqui tem mais dificuldade né Porque é dura e é dupla né Mas deu para puxar na cola legal A portinha também ficou boa então É isso aí Você que não é inscrito no canal se inscreva Você dá o seu like Compartilha comenta também tá Alguma dúvida que você tiver pode mandar que a gente vai Tentar responder aqui todas as dúvidas ok Então esse carro praticamente eu puxei na cola Essa lateral Aqui também pessoal eu tirei o vinco E Aqui tem uma abertura ó Vou mostrar para vocês Vê se consegue ver daqui ó A gente fez por aqui tá Passa assim por aqui ó Aí deu para Deu para fazer legal aqui tá bom Então é isso aí forte abraço Tchau 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 Tchau